Cálice para sempre Quem foi que casou as escondidas? Quem falou pra você que casou as escondidas? Eu não fiquei sabendo Eu só porque você não ficou sabendo, mas ela não escondeu de ninguém não Era segredo Chegou o convite? Chegou o convite? Estou entendendo as escondidas só se for do Belo Foi do pai do Belo Viviane Araújo Lindona Casou com o Belo Não, já casou com o Belo, mas dessa vez não foi Foi com o Guilherme Militão O Militão que tem programa sem ter? Não, 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 não é o Militão Esse é outro Militão, Militão lá do Rio de Janeiro Ela tem 46 anos e eles trocaram as alianças Numa cerimônia super simples Por que alianças? Porque eles são cariocas Na sequência ela fez várias imagens Achei que ela estava lindíssima nessa roupa Achei bem discreta, gostei, parabéns Ela disse assim Quando você entrou na minha vida, tudo ficou mais leve E eu entendi o verdadeiro significado da palavra Amor Disse então Viviane Araújo, linda Viviane Araújo E a conta do Militão, que eu já tentei seguir É fechada, ele tem mil e poucos seguidores Apenas Não me aceitou Militão, estiver assistindo a gente Libera aí pra eu seguir você Eu sou fã da Viviane Araújo Pode ser? Agora essa próxima notícia é bem assim Tranquila, eu acho Vamos falar Tudo Tchau, tchau.